Sou do fado Como sei Vivo um poema cantado De um fado que eu inventei A falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar Os meus fados sabem escutar-me Chorai, chorai Poetas do meu país Todos da mesma rainha Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem ao meu lado E então Não havia fardo Nem felizes como sou Esta voz Esta voz Tão durida É culpa De todos vós Poetas Da minha vida É loucura Não posso dizer Mas bendita esta loucura De cantar e de cofrer Chorai, chorai Em festas Como sou E se vocês Não estivessem ao meu lado Então Não havia fardo Nem felizes como sou Aplausos 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 Aplausos